Ouçamos o nosso irmão que foi ungido Ele nos dirá como Jesus viveu Abençoai Senhor o vosso escolhido Que anunciará vossa palavra Olá gente amiga Nós estamos aqui para proclamar a palavra de Deus Que chegue a sua casa, chegue até você, a sua família Com muitas graças e bênçãos O evangelho de hoje que nós vamos refletir É o evangelho de Marcos no capítulo 6 do versículo 53 a 56 Esse evangelho nos mostra assim o gesto da fé Quer dizer, a fé ela precisa sintonizar A fé ela mostra exatamente a credibilidade de quem busca De quem quer uma ação que salva e que liberta E o texto nos diz que logo que Jesus atravessou o mar da Galileia As pessoas logo reconheceram Jesus E cercado por uma grande multidão Sobretudo em busca de curas e enfermidades Então a gente vê essa busca por Jesus É exatamente a sintonia dessa fé Eles acreditam Eles acreditam E por onde chegavam nos povoados e cidades Eles colocavam os doentes nas praças Pedindo-lhe para tocar Ao menos tocar nas suas vestes Porque todos ali ficavam curados Então esse gesto de tocar é mais um gesto da sintonia da fé Você pode crer, eu também posso crer Mas a credibilidade ela aparece através dos gestos Através das atitudes Sobretudo em busca da fonte de toda a nossa fé Que é Jesus E Jesus ele acolhe as pessoas É a multidão Então quem vem a sua busca ele acolhe com toda sinceridade Espere que sua palavra, o evangelho Encontre um lugar no coração de cada um deles Então sua acolhida aos enfermos De buscar o bom para as pessoas É que fazia com que aquelas pessoas Fizessem e ficassem curados De todas as suas enfermidades Então gente amiga A palavra de Deus hoje Me chama muita atenção na fé Porque as vezes nós não podemos Imaginar a fé como um sentimento Fé é uma ação Exatamente esta busca De se tocar De se sentir Porque a fé você não vê Mas o gesto da fé é claro E então o gesto de tocar Significa sintonia da fé Diz ela Se eu pelo menos tocar no seu manto Ficarei curado Só esse pelo menos Já é o sinal da fé em sintonia Então Jesus Dele sai uma força Do campo Um campo assim Um campo energético Do inferno Daí vem a melhora Daí vem a cura Por isso gente amiga Jesus ele é a luz Ele é a atração de nossa vida Ele veio para consertar Ele veio para iluminar A nossa vida Por isso hoje Nós precisamos Despertar na nossa fé Porque a fé Nos eleva E garante para nós Uma vida sem medo Uma vida sem dúvida Uma vida De inteira paz Completa com Jesus Vou pedir a Deus Neste momento Que Ele lhe abençoe Que lhe guarde Que lhe proteja Mas lembre-se Acredite Não desanime Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Nas horas de Deus Amém